Acordo achando tudo esquisito Ninguém é bonito assim de mau humor Quem sabe o sonho seja um bom refúgio Pras dores do mundo, seja lá o que for Mas posso tudo o que eu sempre quis Nada me impede de ser feliz Vários caminhos vão se abrindo Enfim, não perco o tempo, eu digo sim E cai a noite, a lua me namora Quando as estrelas brilham mais pra mim Pra te roubar um beijo, não mudo de roupa Eu te garanto que não é ruim Surfando em nuvens, varo a madrugada As fadas me convidam pra dançar Celebro a vida e ao raiar do dia O astro rei chega pra me soltar Lá vem a tarde, verso e prosa De tão formosa me faz sorrir Trazendo a brisa que é um remédio Pra todo esse tédio que anda por aí E eu posso tudo o que eu sempre quis Nada me impede de ser feliz Vários caminhos vão se abrindo Enfim, não perco o tempo, eu digo sim E cai a noite, a lua me namora Quando as estrelas brilham mais pra mim Pra te roubar um beijo, não mudo de roupa Eu te garanto que não é ruim Surfando em nuvens, varo a madrugada As fadas me convidam pra dançar Celebro a vida e ao raiar do dia O astro rei chega pra me soltar E cai a noite, a lua me namora Quando as estrelas brilham mais pra mim Pra te roubar um beijo, não mudo de roupa Eu te garanto que não é ruim Surfando em nuvens, varo a madrugada As fadas me convidam pra dançar Celebro a vida e ao raiar do dia O astro rei chega pra me soltar Celebro a vida e ao raiar do dia O astro rei chega pra me soltar Sobre a vida e ao raiar do dia O astro rei chega pra me soltar Eu te garanto de roupa, trei, 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 trei... Amém.